Plantio direto, batata, módulo de vinura, biodiesel e diâmetro médio ponderado. Com vocês, Antônio Donizete de Oliveira. Obrigado. A minha é rápida, o pessoal vai tomar café daqui a pouco, está todo mundo com fome, né? Eu só complemento aqui a apresentação, que além de professor, eu sou filho de labrador. Eu nasci em Josuânia, fui criado em Tambuquira e meu pai foi labrador a vida inteira. Ele não foi café imputu, mas ele foi trabalhador das propriedades de café. Então eu acompanhei ele por muito tempo e eu pude sentir o que é trabalhar manualmente na lavoura de café. Capinando, colhendo, abanando, fazendo os trabalhos manuais. E há uns sete anos atrás, eu como instrutor do Senar, trabalhava com trator, o gerente do Senar de Pastos, ele nos convidou para fazer o curso em Monte Santo, junto a alguns fabricantes de máquinas portáteis, para que nós começássemos a atuar no treinamento da mão de obra rural em máquinas portáteis. Eu até então só trabalhava com trator, fiz lá esse treinamento com mais alguns colegas e dali para cá eu me apaixonei pelas máquinas portáteis. Então hoje o meu trabalho, a minha linha principal de trabalho dentro da Upla é com máquinas portáteis. E eu gosto das máquinas portáteis porque eu me recordo de como era árduo o trabalho manual, né? Os companheiros que aqui estiveram na parte da manhã, o professor Rubens agora, e o outro companheiro esteve aqui, eles falaram bastante, né? Muita coisa, muita coisa de trator, muita coisa de colhedoras automotrizes, de colhedoras arrastadas. Mas nós temos um outro lado, né? O lado das máquinas portáteis. Aquelas máquinas que são levadas pelo homem aonde ele vai, aonde ele puder ir, a máquina vai, aonde o trator não vai, essa maquininha vai. E ela presta serviço a pequena propriedade, porque muitas propriedades, o último companheiro que eu aqui passou, né? Falou que para justificar a compra de uma arrastada tem que ser do mínimo 150 hectares, não é isso? E nós temos na maioria aqui do nosso sul e sudoeste, né? 95, vai aparecer um dado estatístico aqui. Os produtores não têm essa área, tem área muito menor que isso, né? A gente andando lá por Cabo Verde, aquela região ali, né? Ela até é chamada de mares de morros de café, né? Porque só tem café naqueles morros, o trator não chega lá, mas a maquininha chega, né? A máquina portáteis chega lá. Por isso que eu sou entusiasta da máquina portáteis, tá? Então, só complementando aqui a minha formação, filho de lavrador. E também fui mecânico de caminhões, de tratores e de outros equipamentos em Caboquira, na auto mecânica universal, não aparece ali, mas é importante colocar também, e isso me deu muita experiência para trabalhar com essas máquinas portáteis, né? Então, hoje eu tenho facilidade, não tenho medo de mexer, porque a mecânica me ajudou. Bom, o café, eu não vou isso aqui passar bem rápido, né? O tema, né? Excelente, a riqueza nacional, é a nossa riqueza e a nossa riqueza a gente cuida, né? Todo mundo cuida da sua riqueza pessoal, da sua família, onde ele estiver. Então, é a nossa riqueza nacional. Produto de peso na balança, Brasil é o maior produtor, não precisa repetir isso, né? Uma previsão da OIC de 134 milhões de sacas no mundo, o Brasil quase em torno de 44, né? Então, 30% aqui, vou passar mais rápido, tá? Minas Gerais, né? Todo mundo sabe disso, mas só para a gente relembrar aqui. O maior produtor responde por 50% da produção nacional, e a região sul, estudo oeste do estado, responde por 50% da produção e 25% praticamente dessa produção nacional, que é muito, é muita coisa. Se a gente pegar de Labras até Camanducaia, de Passaquatro até Bambuí, para o lado de cá, é uma área muito grande, com muitas propriedades, e com a topografia, na maioria dos casos, acidentada. Eu vou mostrar depois um dado aqui, acho que já é esse, né? Dados do INC, citado pelo meu colega que está aqui, né? Eu corro atrás dele, porque o que ele faz de revisão bibliográfica, que serve para ele, no uso da automotriz e no uso da arrastada, professor, o que eu pego? O restante eu pego para mim, o restante dessa área eu tiro para mim, porque essa, a minha maquininha, a máquina portátil irá, ela vai lá, não é? Então, eu agradeço ele aqui pelos números que ele coloca, porque eu faço as contas do que não serve para ele e coloco na minha. Mas não é só nesses números, não, onde a máquina dele não vai. Eu coloco ali também, nós vamos discutir isso, porque as máquinas portáteis, elas servem para complementar o trabalho da metalização com o trator e com a automotriz, tá? Então, eu coloquei os dados ali, né? Que restariam 33%, ou 144 mil hectares, com limitações ao trator e colhedor automotriz. Na região, né? Predomina a pequena propriedade, aquela região que eu citei lá, até 100 sacas de café beneficiado por ano. E 83% das propriedades produzem menos de 500 sacas, né? Isso aqui, uma visão, né? Duas fotos que nós temos aqui, de uma situação muito comum. Todo mundo que anda pelo sul, estudo oeste mineiro, encontra isso, né? Essa aqui na Emparo de Minas, e essa aqui em São Metabade, né? O trator não chega no local desse, né? No máximo que o trator faz é ir lá levar a dupla e ir lá buscar a produção. Mas no meio da rua ele não vai andar, né? Bom, até bem um históricozinho aqui, até bem pouco tempo o manejo da lavoura era feito totalmente com ferramentas manuais. Nós lembramos disso, né? Por quê? Enxadas, enxadões, machados, pois, rastelos, horrodos, etc. O que que representava isso? Um trabalho extenuante, um trabalho de baixa produtividade, né? Aquele colaborador que o nosso amigo falou aqui antes da minha fala, né? Ele chegava em casa, coitado, como eu vi muitas vezes o meu pai chegar, arrebentado. O que que ele podia fazer com os filhos, né? Com o esposo, bom, isso eu não sei. Mas o que que ele podia dar de carinho, de brincadeira? Quase nada. Porque ele estava cansado, né? Porque o trabalho consumiu toda a energia que ele tinha. Então o nosso colaborador hoje, né? Quando alguém fala pra mim, mas a máquina tira o trabalho do homem, não. A máquina, ela humaniza a mão de obra. É desumano, é deixar o sujeito na enxada o dia inteiro, de sol a sol, debaixo de chuva. É deixar colhendo cana, do jeito que é o trabalho de colheita de cana. Vamos treinar esse homem, botar uma máquina nele. Vamos treinar ele, botar em cima da automotriz, ou do trator, né? Então isso que nós precisamos fazer, tá? Bom, o trabalho é feito com... Hoje como que é, né? O trabalho é feito com máquinas, as tratorizadas, que o companheiro aqui falou, né? Muito bem, né? Deu a experiência dele, de propriedade que ele tem, de tudo que ele faz lá, né? O preparo do solo, o sucar, plantar, adubar, pulverizar, assoprar, colher, varrer, abanar, codar, esqueletar, arrancar. Tudo isso, né? É feito com máquinas. E eu coloquei alguns exemplos aqui, pra gente ver rapidinho, né? De fotos retiradas aqui da feira, de anos anteriores, de abanadora, de esqueletadora, de sopradora, aqui mostrando uma, né? Que é uma maquininha manual, portátil. Aqui, também, de contratora. Uma que é muito utilizada aqui no nosso sul, né? Sul do oeste mineiro, a trincha, né? Que o pessoal não usa mais a roçadora no meio do café, usa a trincha, né? Ninguém tem roçadora mais que a trincha, a colhedora, tá aqui, né? Bom, outras máquinas, colhedora, sopradora, a esqueletadora ali também, né? Bom, o que são as máquinas portáteis, né? Máquinas portáteis são as máquinas que o operador leva, ele carrega. Aonde ele vai, ela vai com ele, né? Ela não sai dele. São leves, né? Características delas. São leves, são simples, de fácil manutenção. O próprio operador faz a manutenção. Nós, atuando no SENAR, a gente leva o curso de treinamento de manutenção e operação dessas máquinas portáteis. E as pessoas, lá no meio rural, elas passam a fazer a manutenção preventiva dessas máquinas. Elas aprendem a fazer, porque motor a dois tempos não tem segredo nenhum. Qualquer pessoa consegue abrir, consegue fechar, porque ele não tem segredo. Ele não tem válvulas, não tem comando de válvulas. É um motor muito simples, né? E a maioria das máquinas que nós temos, elas são com motores a dois tempos, né? Bom, de fácil manutenção. Não são caras, né? Se a gente comparar, eu tenho um cartaz aqui na entrada com o preço, não vou citar o nome, né? Mas está lá, todo mundo pode ver. A gente, se for pensar quanto custa uma máquina desce, o benefício que ela faz, ela não é cara, né? Ela acaba sendo barata. Facilmente é encontrada no comércio, né? Felizmente, hoje, se vocês andarem pela feira, vários estandes aqui são dedicados às máquinas portáteis. Portáteis, basta sair daqui e olhar para a direita, mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho para cá. E são máquinas portáteis que vocês veem ali, né? Então, são fáceis de encontrar. Bom, são... Características delas, são ideias para pequena propriedade. Áreas onde o trator, o trator ou a automotriz não vão. O custo de aquisição é baixo, fáceis de operar. E quais são elas, né? São roçadoras, esqueletadoras, podadoras, sopradoras, pulverizadoras, atomizadoras, derrissadoras, etc. O companheiro de manhã falou sobre pulverização, e ele falou sobre pulverizadores, e falou sobre atomizadores, turbo-atomizadores. Então, elas se encaixam aqui também. O trabalho, o que acontece? É um trabalho menos extenuante, não é tão cassativo quanto o manual. A maior produtividade se comparada ao trabalho manual. Lógico que eu não quero comparar ela aqui com a automotriz ou com a arrastada, né? Bom, alguns exemplos aqui, gente, né? Eu não quero esgotar o assunto aqui nessa minha fala de 40 minutos, né? Eu quero dar uma pincelada geral. Não quero ser muito científico, muito técnico. Quero mostrar aqui apenas algumas experiências que a gente adquire andando aí pelo meio rural, né? E lançar essa semente, né? Que as pessoas aqui da pesquisa, do ensino, comecem a trabalhar mais nessas máquinas, porque ainda precisa fazer. Muita coisa precisa ser feita, tanto na eficiência dela, na manutenção dela, e na segurança com elas também. Tem um aspecto importante que eu abordei aqui e abordo aqui. A segurança! Porque são máquinas que produzem, máquinas que ajudam, mas máquinas que matam, né? Infelizmente, tem gente perdendo a vida com roçadora. Tem há duas semanas atrás, em contagem, um caso de óbito. Há pouco tempo aqui em Monsenhor Paulo, um caso de óbito, né? É gente que fica cego, é gente que perde o dedo. Então, tenha havido muitos acidentes. E acidentes por descaso da pessoa, do operador, com relação ao uso do equipamento de proteção individual. Bom, aqui apenas alguns exemplos, né? Que eu tomei aqui, peguei e coloquei aqui para mostrar para a gente. A classificação dessas máquinas. Primeiro, quanto ao motor. Nós temos motores a dois tempos e motores a quatro tempos. Ainda, a maioria, eu não tenho esses dados estatísticos, mas mais de 90% delas é com motores a dois tempos. Eles são mais baratos, mais simples, então a indústria ainda está trabalhando em cima delas. Mas há uma determinação, eu não sei exatamente o ano, pelo protocolo de que outro, que elas terão que ser substituídas pelas máquinas com motores a quatro tempos. E a indústria já está se preparando. Nós já temos, nos vários fabricantes, máquinas já com motores a quatro tempos, né? Algumas até só tem a quatro tempos. Bom, quanto à portabilidade, como é que são essas máquinas? Nós temos máquinas laterais, que é essa aqui, ó. É a máquina que a pessoa opera do lado do corpo. Nós temos máquinas costais, que é essa aqui, trabalha nas costas da pessoa. Então, elas existem em menor número na indústria, né? O pessoal tem parado de produzir essa máquina. É uma máquina mais pesada, é uma máquina mais cara, é uma máquina que tem problema com aquele cabo lateral, né? Se a pessoa inclinar demais aquele cabo ali dentro, ele desfia, ele solta, né? Talvez o dia que fizesse um mecanismo melhor de transmissão de potência, até ela voltasse a ocupar o lugar dela no mercado. Mas ela tem sumido, né? Tem saído daí, tá? E nós temos as manuais, que é essa aqui, ó. A pessoa pega no cabinho aqui e vai fazendo o serviço, né? Então, são as três classificações que nós temos quanto à portabilidade. Olha, gente. Quanto à aplicabilidade, né? Elas podem ser de multiuso. Elas roçam, podam, esqueletam e derrissam. Esse caso aqui, né? Se eu coloco essa ferramenta na ponta da máquina, aquela anterior que estava lá, ela vai podar o café que o professor Rubens precisa. Ele não precisa mais da motosserra, né? Que a motosserra só faz aquele trabalho. Ele pode adquirir um arroçadorinho, uma maquininha dessa, comprar essa estruturazinha aqui de ponta e colocar só quando ele precisar podar. É, então a gente chama de multiuso essas aqui, né? Ele pode deixar faca para ele fazer arroçado. E essa aqui, né? Tem uma novidade que tem um fabricante, que é um afofador de solo, né? Eu já perguntei para ele se não dava para fazer cova de café. Ele falou, ah, rapaz, eu acho que no enxadão é mais fácil, vai mais rápido, né? Não sei se alguém já pegou, teve essa experiência de fazer com isso aí, né? E ele falou que a terra muito dura também tem dificuldade, né? Então eu acho que com o pequeno produtor ainda o enxadão ou o sucador. Mas na propriedade pequena talvez eu não tenha o trator, então é o enxadão mesmo, né? E nós temos máquinas específicas que apenas roçam ou que apenas esqueletam, né? Então isso aqui é uma máquina específica. Essa máquina só presta para esqueletar. Ela não faz outra coisa, né? Só presta no sítio espesorativo não, né? Ela vai esqueletar apenas aquilo que o professor Rubens mostrou, que o funcionário dele estava fazendo lá com um disco, né? Um disco rotativo. Essa máquina faz com melhor eficiência que aquela do senhor, não é? Ela por ser tesoura, ela é... como é que o senhor chama? É... danifica menos a ponta de corte, né? Aquele disco ele danifica mais. Então aquela ponta cortada daquela forma, ela está mais sujeita à entrada de doença. Aqui ela vai cicatrizar melhor quando nós temos feito com essa aqui, né? Bom, quanto à potência, nós temos motores aí no mercado de 0,8 até 3, né? Deve ter até mais já hoje aí, né? Bom, alguns fabricantes, tá? Me perdoem os fabricantes que estiverem aqui se eu esqueci o nome da marca dele, tá? Mas só para a gente dar uma passada. A Steel não é por ordem de importância, nem de preferência minha, tá? Foi da maneira que eu peguei lá. A Steel, a Osquerna, a Shidaiva, que é do grupo da Bruda, ele é jato. A Nakashi, que é da CCM, a Yamar ou Yamar, a Honda, que só tem há quatro tempos, da Makita, Daquimaki, Garten, Tecna e outras, né? Muitas têm entrado aí no mercado, tá? Desculpem se eu não coloquei alguma aqui. Bom, então eu vou falar de cada máquina um pouquinho, né? Olha, essa máquina aqui, né? Que é uma roçadora, que esse rapaz aqui está trabalhando com ela. Qual é a vantagem dela? Primeiro, o rendimento, né? Ela rende muito. Uma máquina dessa tem aqui a produtividade dela até 4 mil pés por dia. Eu já ouvi numa fazenda lá em Posto de Caldas, no café adensado, o rapaz falar que pegava tarefa de 6 mil pés de café por dia. Eu perguntei, mas você demora para sair da tarefa? Não. Uma e meia, mais ou menos, eu já estou fazendo uma cama debaixo do pé de café para dormir o resto do dia. Até as 5 horas, que era o momento que o ônibus levava a entrada da cidade, tá? Então, rendimento muito grande. Coloquei o preço aqui, né? Em torno de mil reais. A produtividade, então, é elevada. O cuidado que a gente tem que ter, eu já comentei alguma coisa, é o uso de EPI. Esse rapaz está devidamente equipado. Ele está com a terneira, ele está com bota, ele está com lupas, ele está com camisas de mangas compridas, ele está com óculos de proteção próprio, né? Com o CA direitinho, que é o certificado de aprovação. E ele está com... Até o protetor do sol aqui, que é uma coisa que a gente tem recomendado hoje em dia, né? E outro cuidado que a gente tem é a manutenção preventiva. Olha, gente. Problemas com roçadoras, né? O que acontece com as roçadoras? Ó, primeiro, acidente. O primeiro problema que eu vejo, que eu comentei com vocês aqui, é o acidente, né? Acidente fatal, de perda de vida mesmo, né? Por que que acontece? Muitas vezes por causa do uso de faca inadequada. A pessoa compra uma faca mais barata, de um material que não é o próprio, não é o recomendado pelo fabricante, coloca na máquina, ela bate em alguma coisa, ela empena, ela entorta. Isso eu vejo no campo, quando eu saio por aí dando curso. Ela é empenada, ele pega ela, tira da máquina, põe em cima de uma pedra, bate de volta para desentortar, deixa ela retinha aos olhos dele e põe na máquina de novo, e volta a trabalhar. Quando ela bate novamente, naquela trinca que ela fez, fica uma fissura por dentro que ele não percebe, que ele não vê. Ela bateu de novo, aquele pedaço agora sai. E ele sai rodando e sabe Deus aonde que ele pega. É na barriga, é no pescoço, é no braço, é na cabeça, sei lá que lugar que é. Uma máquina dessa, a rotação normal dos motores a dois tempos, é em torno de 12 mil rotações por minuto. Como ela tem uma redução geralmente de 2 para 1, né? Isso aí dá mais ou menos 130 rotações por segundo, quando ela está totalmente acelerada. Então isso sai rodando aonde pegar, fura mesmo, corta mesmo, né? Bom, por que acontece acidente também, gente? Por esse motivo aqui, o pessoal compra a máquina, chega em casa, a primeira coisa que faz é retirar o protetor. Ela tem o protetor atrás da faca, ele retira, pendura na parede, quando não joga fora, porque ele fala que aquilo atrapalha o serviço. Quando ele vai trabalhar, ela começa a empuxar o material que ele corta, começa a prender naquele protetor. Por quê? Por quê? Primeiro, porque ele trocou a faca original por uma faca maior, a faca agora pega mais próximo do protetor e ela começa a empuxar verdadeiramente. Eu digo para eles, é melhor você ficar parando várias vezes para desemuxar, de que correr o risco de um pedaço da faca ou uma pedra ser arremessada em você. Então, bom, o uso de ETI, né? O não uso de ETI, óculos adequados, protetor de ouvido, luvas, camisa de mangas longas, calças, botinas com bequena de aço, perdeira. Aqui alguns acidentes e essa aqui que é a proteção que eu comentei, que o pessoal tira, né? Porque essa facinha aqui, essa não é original, se ele botar do paralelo, ela vem mais perto aqui. E esse senhor aqui, né? Olha a posição dele e a situação dele. sem proteção nenhuma, inclinado demais, vai ter problema na coluna, né? Trabalhando com, isso aqui é disco, né? Nem, acho que nem não é faca, não tem proteção, não tem nada. Então, que perigo que ele está correndo? Ou as pessoas que estão próximas dele estão correndo, né? E aqui o sujeito que a gente estava riando lá em Laros, não, preparando ele, né? Para ele trabalhar corretamente, com luvas, com perdeira, com óculos de proteção, com protetor auditivo, com chapéu de leite, e só está faltando camisas de mangas compridas aqui, que a gente tem recomendado hoje em dia, porque o sol, a gente sabe, né? De 10 até 2, 3 horas de hoje, tem prejudicado demais a gente, né? Bom, o que mais que nós temos aqui? A manutenção de roçadora, gente, isso aqui é a situação que eu encontro, eu já peguei, né? A formiga fez casinha dentro do escapamento, né? Porque deixou lá de qualquer maneira, guardou de qualquer forma. Excesso de graxa na ponteira, a graxa sobe pelo tubo e vem para a embreagem, e a embreagem depois começa a patinar, começa a pingar a graxa queimada na calça dele, aí ele fala, essa máquina está vazando óleo, eu não sei óleo de onde, que é motor a dois tempos, não tem óleo dentro do motor, né? Mas ele fala, porque a calça começa a ficar suja de óleo. A mistura, a manutenção do filtro, né? Algumas manutenções, manutenção do filtro, a mistura de óleo e gasolina deve ser aquela observada, né? É recomendada no manual do fabricante. A manutenção da vela, manutenção de ponteira, manutenção da faca, que é a apiação, e a descarbonização, né? A gente vai falar alguma coisa aqui. Olha a quantidade de sujeira que tinha nesse filtro de uma máquina que eu peguei. Aqui um fabricante que tem um sistema de filtragem duplo, né? Um filtro de filtro, um filtro de espuma. A gente recomenda sempre não lavar com gasolina, mas eles gostam de lavar com gasolina, né? O certo é lavar com água e detergente. A mistura de óleo, né? Tem que ser a correta. Eles também muitas vezes não observam. Existe um frasco dosador que cada fabricante fornece, né? Ou ele vende, ou ele dá pra pessoa. E usar exatamente aquele que o fabricante recomenda e na quantidade especificada pelo fabricante, né? As proporções de mistura que eu coloquei aqui, no caso da Estil, 20 ml para cada litro de gasolina, ou seja, 1 para 50, quando se usa o óleo dela, recomendado por ela. Quando você usa o outro óleo, que é o comum, não, Estil, 40 ml por litro de gasolina. Ou seja, a proporção de 1 para 25, né? Isso aqui, essa é uma das mais limpas que eu já achei. Nos mais de 800 pessoas que eu já treinei, acho que essa aqui é uma das mais bonitinhas, né? Essa quantidade de carvão que está aqui, ela prejudica o funcionamento da vela, né? Ela não vai deixar a faísca ser formada corretamente, na voltagem correta, né? Então vai prejudicar e a gente deve limpar e a gente deve calibrar. Bom, a manutenção da ponteira. É muito comum a gente encontrar também em situações em que a pessoa coloca, tira esse bujãozinho aqui original, não é só desse fabricante aqui não, de qualquer um, né? Tira e coloca um bico graxeiro de trator de arado e leva na bomba de graxa pneumática ou então manual e põe graxa até não entrar mais, né? Não pode, porque essa máquina aqui, ela não tem um retentor aqui em cima. Se botar graxa demais aqui, ó, a graxa sobe pelo tubo e vai parar lá dentro da embreagem. Tem máquina que já tem. O que eu gosto de recomendar? Existe uma quantidade certa, né? Mas eu gosto de recomendar que eles tirem essa ponteira, olhem por trás dela, ponham a graxa até perceber que a graxa começou a subir. Pronto! A caixinha redutora lá está cheia de graxa. Não precisa mais, né? Bom, é... A regulagem do carburador também, né? É uma parte importante que as pessoas costumam mexer sem conhecimento. Tira a máquina da regulagem, a máquina passa a não funcionar direito mais. Então, observar os parafusos nessa máquina aqui, que tem esses dois, e outras máquinas pode ser que tenham um só. Mas não mexer sem conhecimento, né? Só mexer se tiver conhecimento pra isso. A afiação correta de faca, gente. É outro problema que a gente encontra no campo, as pessoas afiando faca. E eu sempre faço, né, um teste com eles. Como é que você afia a faca e pega uma faca e dá uma lima pra ele? Primeiro que ele fala assim, eu não afio com lima, eu afio no esmeril. Tá errado? O esmeril aumenta a temperatura, destepera o material, e aquela faca não tem mais a dureza que ela teria se ela não tivesse levado calor. Tem que anular com lima. Eu dou a lima na mão dele e falo pra ele fazer pra mim. Primeiro, ele pega a lima e passa da ponta até no meio da faca. Aí eu mostro pra ele que tá errado, porque o que corta na faca é apenas a ponta. O meio da faca não corta. Isso aqui é uma técnica, gente, que nós desenvolvemos e nós recomendamos o pessoal fazer. Quando a faca fica muito arredondada, a ponta dela vai arredondando, porque corta só a ponta e ela arredonda, a gente faz esse trabalho aqui, ó, que é o corte pra deixar a pontinha reta. Então, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Essa é uma faca que a ponta arredondou dos dois lados, né? Sinal de que ela só corta pela ponta. Aí ele pega e corta com a serrinha, né? Cortando só pra frente, não pode cortar pra trás. E tem outra coisa, tem que ser serra boa, né? Tem que ser estarrete, senão não corta isso aqui. É um aço duro, né? E cortou de lá, traz pra cá, mede o mesmo tamaninho e corta. Depois ele com a lima faz a fiação dessa ponta só aqui e no máximo um centímetro aqui pra baixo. Não precisa levar até lá embaixo, porque até lá embaixo ela não vai cortar. Ela não corta lá pra baixo. Quando ela girar a mil, a quanto que eu falei, 130 rotações por segundo, ela vira um disco e só a extremidade dela que corta, né? Bom, aqui mostrando uma já cortada, preparada, né? Aí aponta o cantinho vivo e amoladinho. Ela agora vai trabalhar muito melhor, vai até consumir menos combustível, né? E uma outra que não foi cortada, né? Comparação de faca afiada e não afiada. A descarbonização, isso aqui não é em uma, não é em duas, né? Todas as máquinas que a gente pega, que já tem um ano, que já tem dois anos, que já tem três anos, já tem quatro anos, e a pessoa nunca fez a descarbonização, essa é a situação do pistão, né? A cabeça dele cheia de carvão, porque motores a dois tempos, o óleo a dois tempos é colocado junto do combustível. Então a tendência é que forme carvão mesmo e precisa descarbonizar, precisa abrir para fazer a limpeza. Agora eu sempre falo, a descarbonização, ela só é verdadeira se abrir e tirar o pistão e tirar os anéis. Não adianta tirar só o escapamento e limpar um pouquinho de escapamento. Isso não é descarbonização, isso é enrolação, né? Então tem que abrir aqui e tirar tudo direitinho, limpar, tirar os anéis, limpar a canaleta do anel, limpar a cabeça do pistão, limpar a volta do pistão para montar novamente, né? Bom, então, das roçadoras eu falei, das sopradoras, né? Que é uma máquina que está aí também, que nos ajuda muito a fazer a roação, né? Vai palhar o café, vamos limpar embaixo da saia, porque cair ali, a gente reaproveitar, aproveitar, muita gente falou de preço, né? Que beleza! É a primeira vez que eu venho aqui que todo mundo fala bem de preço, né? Todos os anos que eu vi anterior, Sr. Rubens, todo mundo estava triste, né? Ninguém falava bem do preço, só falava mal. Esse ano, graças a Deus, né? Então, todo mundo está falando bem. Olha, os sopradores, né? Vantagens, a alta produtividade, você faz o trabalho no seu passo normal. Você vai andando, 4,5 km por hora, 5,5 km por hora, é a sua produtividade. Onde você for passando, você vai assoprando embaixo da saia, né? Para fazer a roação. Aqui mostrando um costal, né? De um fabricante. Aqui um manual também de um outro. E aqui um costal, que ele, na verdade, não é um soprador, mas quando não tem produto dentro do tanque, ele se torna um soprador. Bom, os sopradores mostrando aqui, né? Alguém fazendo demonstrações para ele, né? Do trabalho dele, de um fabricante. E as derrissadoras, né? A vedete, nossa aí, né? O que todo mundo quer. As derrissadoras, vantagens. Primeiro, para a planta, qual que é a vantagem? A mão, quando apanha, né? Eu apanhei café, muitas vezes, derrissei café. Eu tirava, botava a mão no lugar e puxava, porque eu ganhava por produtividade. Eu ganhava por medida. Eu tinha que correr com o serviço. Senão, não ganhava nada. Quando a gente puxa, lá do início do ramo, plagiotrópico, né? Aprendi isso, né? O que que vem junto? Café verde, café maduro, café seco e folhas. Muitas folhas. Quase todas as folhas eu conseguia jogar no pano. Só que depois tinha que tirar para medir, não adiantava nada, né? Bom, essa máquina aqui, quando se colhe com ela, a quantidade de folha aqui sai é muito menor. Nós temos condição de fazer uma coleta seletiva, uma derrissa seletiva, vibrando menos em cada galho que eu quero. Tirando só seco, só maduro, né? Depende do que eu necessito. A vantagem para o operador, né? É muito mais cômodo, muito mais prático, muito mais... Para ele é melhor, né? A produtividade. Não esperem milagres nessa máquina. Eu não encontrei até hoje produtividades maiores que três vezes o que o homem faz na mão. Pode ser que alguém consiga aí, mas é raridade. Na média, não consegue não, tá? Bom, até três vezes mais. O manejo do pano. Isso aqui, gente, eu coloquei, mas isso, cada propriedade faz do jeito. Tem propriedade que põe uma máquina, dois panos e só. Não põe só um operador manejando esse pano e essa máquina. Tem propriedade que é duas pessoas, uma máquina e dois panos ou quatro panos. Então, isso aí depende do que adequar melhor para cada propriedade, né? A derrissadora, mostrando aqui uma derrissadora lateral e aqui uma derrissadora costal, né? Aqui, a planta, aquilo que o professor Rubens falou, a planta deve ser adequada também a derrissa com a derrissadora, a máquina portátil. Por quê? Olha aqui a situação desse camarada. Ele já esticou tudo o que ele podia e ainda não conseguiu tocar o topo da planta. Olha aqui, essa aqui é adequada, né? Aqui mostrando a abamação e aqui mostrando que a planta não está adequada. Acho que eu tenho uma melhor aqui, essa, né? Isso aqui é lá de Pedralba. Eu falei para o proprietário lá, rapaz, corta isso, isso não é café, isso é eucalímpico. Ele falou, não corto porque essa é a lavoura que mais produz da minha propriedade. Ele falou a quantidade lá, eu não lembro de cabeça, né? Mas como é que ele colhe aqui nessa região? Tem que botar escada. Escada a gente sobe e colhe na mão. Mas sobe com uma maquininha do lado para colher lá, que eu quero preparar você e a maquininha em cima da escada, né? Então planta muito alta, não está adequada aqui para a máquina. Cuidado com a derrissadora manuais, né? Nós temos que fazer a manutenção da mãozinha, que é a graxa na caixa redutora. Olhe nas articulações, é o que esse rapaz está fazendo. Eu recomendo isso aqui, né? Arrubar um vidrinho de ketchup, botar um óleo, dois tempos, um óleo de motor. E essas articulações que ela tem aqui, vai ter uma moto, uma foto, isso aqui, né? Essas articulações aqui, alguns fabricantes já têm um retentor e ele segura a graxa lá dentro. Mas mesmo assim, eu ainda gosto de pedir para ele desmontar periodicamente, encher de graxa de novo e fechar aquela articulação ali. E a graxa aqui, né? Aqui tem um problema que alguns fabricantes eles não têm um puxador da graxa para o meio e pela ação da força centrífuga a graxa some do dente da engrenagem. Outros já fizeram um sistema que traz a graxa para dentro da engrenagem, né? Precisa melhorar isso aí. Então, a caixa de engrenagem, mãozinha. As esqueletadoras, né? Que o professor Rubens mostrou ali alguém fazendo. As vantagens, produtividade até 6 mil pés por dia, pode até mais. O preço, se ela é específica em torno de 2 mil reais, só tesoura, 600 reais. E o disco, aquele que o funcionário do professor Rubens estava trabalhando com aquele disco, né? Pode ser de vidia ou sem vidia. Ela é 50 reais, 40 reais, 60 reais, depende da marca, né? As rodadoras, vantagens. Alta produtividade até 8 mil pés por dia. E o preço, quando é só o sabre, que é só aquela ponta com o sabre e a correntinha, em torno de 700. E se for um disco também, porque a gente faz a poda só com o disco, aquele disco que o professor Rubens mostrou, o disco de vidia, a gente corta também, né? A planta inteira. Pulverizadoras, as vantagens, também alta produtividade até 10 mil pés por dia. Preço, hoje eu acho que já está um pouco menos, né? Aqui na feira, certamente vai estar. Vocês pechichem, né? A partir de amanhã tem demonstração de dinâmica lá em cima. E quanto mais vocês chorarem nesse pessoal, mais eles abaixam o preço. Tá? Então, briga com eles lá no preço. Esse pessoal aqui, gente, eles estão nessa alegria, né? Não é porque tem, como é que chama? Tiotan, endosulfan, lá não, né? Porque o senhor é só água, né? Então, por isso que eles estão felizes assim, apenas fazendo demonstração, né? De pulverizadores, de pulverizadores. Aqui pulverizador e atomizador, um que é pulverizador, não tem o canhão de ar, e um que tem o canhão de ar, o líquido desce, então por gravidade, cai no tubo de ar. Já foi falado pelos nossos companheiros de molhão, né? Duas palestras que abordaram isso, né? Então, vou passar mais rápido. Manutenção das máquinas. Primeira coisa, gente, combustível, né? A gente certificar que ele é de qualidade. O mesmo cuidado que a gente tem com o combustível do nosso carro, vamos ter com o combustível da maquininha, né? Da máquina portátil. Infelizmente, eu chego em propriedade, que a hora que eu pergunto, cadê a gasolina? Ah, tá misturada há dois meses lá no depósito. Ele vai lá pegar, né? Não pode, né? Tem que misturar no dia, ou dois dias só. Olho dois tempos na quantidade e observar o tempo de utilização, o fabricante sempre tem a recomendação lá. O filtro de ar, fazer a limpeza, vela de ignição, fazer a limpeza e a calibração. E o carburador, não mexer, se não tiver conhecimento. Isso aqui, gente, eu fiz um trabalho, né? Nas propriedades onde eu passava algum tempo, e eu fiz uma pesquisa, né? Pra saber a frequência de manutenção do pessoal que usa a máquina. Olha, eu entrevistei 42 pessoas, 46 pessoas. Dos 46, 24 não faziam manutenção do filtro de ar, que é isso aqui, né? Nenhum fazia manutenção da vela. Olha aqui, ó, ninguém. 42 não fazia manutenção da ponteira, ponteira, né? Todos afiavam a faca de maneira incorreta, e nenhum fazia a descarbonização. Manutenção do motor, que é a descarbonização, que nós já comentamos lá, da ponteira, lubrificação, da faca, afiação, escolha correta, nós já comentamos. A segurança, né? Eu queria falar das máquinas, falar um pouquinho da manutenção, e principalmente da segurança, né? Porque não adianta a pessoa sair pra ir trabalhar, o seu colaborador, como disse o nosso companheiro aqui, né? E ele não voltar vivo pra casa, ou ele voltar acidentado pra casa. Isso é muito triste, né? O companheiro nosso falou que dá um problema sério, mas eu acho que mais que problema sério, ele é o meu irmão, né? Ele é meu colaborador e é meu irmão também. Eu não quero que ele morra. Então eu vou cuidar da vida dele, eu vou cuidar da saúde dele e da segurança dele, né? Então, gente, primeira coisa, observar o que diz o manual. Infelizmente, muita gente compra a máquina e não sabe aonde que pôs o manual, né? Nem de... Observar normas, né? Da NR31 e NR6, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que fala sobre a segurança e saúde dos trabalhadores rurais. Usar a ETI em bom estado, que tem o CA, que é o Certificado de Aprovação emitido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. E uma coisa que a gente sempre fala, além de tudo isso, usar o protetor, usar o equipamento de proteção individual, mas principalmente o bom senso. Se eu tô com tudo isso, mas ainda acho que eu tenho risco de acontecer alguma coisa, eu vou usar. Eu não vou fazer um ato inseguro, né? Pra que eu... O meu acidente, ou acidente o meu companheiro, né? Bom, aqui ainda é segurança, né? Ah não, aquela foi manutenção, agora segurança. Dos mesmos 46 que eu entrevistei, nenhum usava capacete, apesar de que capacete é indicado apenas para motosserra, né? Não usavam. 24 não usavam óculos de proteção. Olha aqui, não usava e usava, né? 42 não usavam protetor auricular. Eles acham que não faz mal, que pode trabalhar com a máquina portátil o dia inteiro, com aquele barulhão no ouvido que não vai ficar surdo o dia, né? 41 não usavam camisa de mangas longas, que a gente recomenda hoje. E 33 não usavam lupas, é... 33 não usavam lupas, que tá aqui. E 19 não usavam a caneleira, né? Apenas o menor número usava. Bom, na segurança ainda, que eu comentei com vocês sobre o protetor da faca, é... Os 46 operadores entrevistados, todos tiravam a proteção da faca. Nenhum deixava a proteção da faca. É... Todos usavam a faca não especificada. Sinal de que vocês, é... da indústria, não estão fazendo o trabalho certo de vender faca depois que vende a máquina. Tá faltando alguma coisa aí pra esse pessoal comprar a faca correta, né? Conclusão, gente. Eu apresentei, então, as máquinas de maneira geral. Cadê o controlador do tempo? É... De uma forma bem geral. Como eu comentei com vocês, não quero esgotar o tempo. Não quis trazer pra cá um comentário muito técnico, científico sobre elas, né? Dados estatísticos. apenas um relato prático, né? Vivencial do que a gente encontra aí pelo campo, por onde a gente passa. Mas a conclusão que a gente... Aliás, ainda de manutenção, falar alguma coisa, apenas uma pincelada. E de segurança também, dar uma pincelada pra vocês sobre segurança, né? A conclusão que a gente... Ô... A conclusão. As máquinas portáteis representam grande avanço na mecanização da pequena propriedade, das áreas montanhosas e como complemento da cafeicultura tratorizável. Repasse. Quanto tempo ainda tem? Fica só, tá bom, né? Nos repasses, né? A indústria, né? Que aqui tá presente, que tá presente a partir de amanhã nas exposições e nas dinâmicas lá em cima, a gente tem que parabenizar, né? A indústria tem respondido a necessidade dos produtores e colocado produtos com preços competitivos no mercado. Eu lembro quando as primeiras máquinas saíram, né? Eu tava lá em Mozambique. O que tava é um absurdo, né? Hoje uma maquininha custa barato. A pesquisa tem buscado respostas e soluções aos problemas da mecanização da cafeicultura, né? Então tá aqui a IPAMIG, tá aqui a EMATER, né? A gente fala aqui também, né? Da extensão. O governo tem oferecido crédito e benefícios para aquisição de máquinas. A gente não pode reclamar hoje em dia do governo ah, não, não dá financiamento, eu não posso financiar, eu não posso comprar. Pode sim, né? O juro tá baixo, a carência tá boa, dá pra gente comprar, então, as máquinas financiadas, né? O papel da indústria, aqui uma foto também de exposições anteriores, né? Que o Carlin, lá de três contas, é um fabricante de mãozinha, né? Então a indústria tem acompanhado, aqui fazendo um outro fabricante, fazendo a demonstração da máquina dele, né? Os produtores têm buscado as informações. Exemplo disso são vocês, produtores aqui presentes, que vieram pra esse pós, né? Que estarão também a partir de amanhã, aqui na feira. Mas, né? Sempre tem um porénzinho, né? Nunca a coisa tá completa, nunca tá bom. É igual minha mulher me fala, né? Sempre tá faltando. Então, gente, ó. Mas, as máquinas ainda são mal conservadas e operadas. A segurança ainda é deixada de lado e acidentes acontecem, muitas vezes, né? Perigosamente, né? Conclusão ainda, as exposições, como a Espocaté, encontros e simposos como este, representam um ponto de convergência entre produtores, pesquisa, indústria, consumidores e afins, né? Aqueles que querem estar no meio, né? Ou que dependem do meio, visando discutir problemas e propor soluções de um setor de extrema importância para o país, né? Aqui o papel do ensino, da pesquisa e da extensão, as universidades, os órgãos de pesquisa, né? Que fazem o seu trabalho, os órgãos de extensão, que é a EMATER, as prefeituras, né? Que promovem dias de campo sobre um determinado assunto, as cooperativas, os sindicatos, etc. E o papel do cafeicultor que busca conhecimento e treinamento. E eu trouxe essa foto aqui de uma turma que eu treinei, acho que foi em São Roque de Minas, né? São Roque chama, é, né? E que eu treinei como operadores de roçadoras, tá? E agradeço a atenção de todos, o meu e-mail está aí, os meus telefones estão aí. Muito obrigado, por dentro do tempo, todos. Obrigado. Obrigado.